Música O povo quer votar direta já 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 Bora ter, bora ter Boa tarde a todos e a todas Estamos aqui naturalmente para dar início à nossa aula E há aquelas coisas normais Típicas da nossa aula Que naturalmente eu tenho muito gosto De anunciar Hoje nós estamos a fazer o resumo Em rap da minha aula de ontem Foi feita pelo Renan Mas o Renan hoje está a fazer um espetáculo no Rio No chão E portanto não vai Estar aqui connosco Mas este dia é um dia Muito especial Nós trabalhamos Com o paradigma De ciências sociais Cidadãs Que naturalmente Embora saibam que O conhecimento Que nós procuramos produzir É um conhecimento que não está Na sua produção Diretamente vinculado À realidades e às lutas coletivas Mas nós trabalhamos Na nossa perspectiva Das instituições de sul e das ciências sociais Exatamente na perspectiva De uma luta Por uma sociedade Contra a opção capitalista Colonialista e patriarcal A qual para nós É a formulação Mais rica Mais densa Do que pode ser Uma luta por democracia E neste momento Um país Que nos é muito querido Que nos é muito querido E é muito querido Atravessa um momento Muito difícil E nós não daríamos Testemunho Das epistemologias do sul Se dêssemos A nossa aula Como se nada Se estivesse a passar No Brasil Seria legalmente Um desmentido Daquilo que a gente Procura Exer Epistemologicamente E para sermos Coerentes Epistemologicamente Temos que ter Em conta A situação Em que o país O Brasil Se encontra Um grande país Um país Que está no nosso coração E que Mesmo que não estivesse Era muito importante Que nós pudéssemos Tomar em atenção Que a situação Que se passa No país E é uma situação grave Porque Sempre nós mantivemos E pagámos até um preço Por isso De que tinha havido Algum golpe institucional Alguns dos nossos estudantes Da curso de grão Alguns se lembram aqui Pelo facto De terem feito Aquilo que Vós acabaste de fazer Isto é De gritar Fora-tembar E de ter os cartazes Fora-tembar Ela era Vice-Procuradora-geral Do Brasil E foi demitida Desse lugar Logo depois Do nosso curso de grão Logo passado Pela fotografia Dela Ter aparecido Num vídeo da Veja Em que diziam Que os alunos Do professor Boaventura Estavam envolvidos Na política E que um funcionário Do Estado Brasileiro Alto funcionário Neste caso Uma alta funcionária Estava envolvida Numa luta Contra a estabilidade Democrática Do país Honra-nos seja Fizemos muito bem Ela fez muito bem Estar aqui connosco Ela hoje deve sentir-se feliz Exatamente De nós continuarmos aqui Porque tinha razão E houve realmente Um golpe E obviamente Os golpes agora Sucedem-se Se calhar Uns aos outros Devido A dinâmica Que foi criada No Brasil Hoje Um dos nossos melhores Cópicos De tiras De banda desenhada Documentário político É o Bartone Não sei se ver No público Ele referia Que alguém Perguntava Então parece Que o Presidente Temer Está a dizer Que isto parece Um golpe Contra ele A resposta Do Bartone É Ah sim Ele deve saber Disso Porque diz Ele sabe Ele sabe Portanto É esta a situação Que a gente se encontra É uma situação grave Porque realmente Para muitos É uma grande surpresa Como é que A TV Globo E os grandes Oligopólios mediáticos Que tiveram Um papel fundamental No golpe Hoje Estão a promover Exatamente A eliminação Política Dos golpistas E esta é uma situação Que nos leva A pensar Há uma decapitação Da classe política No Brasil Que aparece Que neste momento Vai E acompanha Todo o espectro Político Dos partidos Todos Já não é Obviamente Apenas o PT Que foi o objetivo E o algo Previgiado Parece agora Que é todo o sistema Político No seu conjunto E para A democracia Isto obviamente Significa um problema Porque significa Que todos os partidos Com densidade política Parece que estão Neste momento À vera do colapso Devido à generalizada Corrupção E quando isto acontece Torna-se ainda Mais ridículo E quando a gente Vê as quantidades E as quantias E o traço Que foi feito Dos dinheiros Que foram Andando de mão Em mão Torna-se ainda Mais ridículo Como se tenha Querido Liquidar Um ex-presidente Que tanto fez Por aquele Brasil Por causa De um triplex Torna-se agora Realmente Extremamente ridículo Tudo aquilo Que se passou Até agora Para além do facto Obviamente De que A vítima Desse golpe inicial Foi como eu sempre Tenho dito A política Que está mais Homestra Da América Latina E talvez Do mundo A Dilma Receita Portanto Isto mostra Que é uma situação De suspensão Política Muito grave Acho que nós Devemos naturalmente Neste momento Ter em consideração A gravidade Da situação E devemos naturalmente Todos nós Mobilizarmos Para uma situação Que venha Repor a ordem Democrática No país Uma vez que ela Foi realmente Posta em causa Precisamente Através do golpe Institucional Que ocorreu Não me surpreende Obviamente Que o tema Não queira renunciar Porque se renunciar Pode ser preso E portanto Não vai querer Renunciar Por essa Bota de Simples E portanto Tudo vai Depender Agora De quê? Daquilo que a gente Tem dito E realmente Também fico Não fico feliz Por isso Porque Como digo Não é preciso ser De um sociólogo Para pensar Que a democracia No Brasil Hoje Se vai defender Nas ruas E ela está Na rua E é Nas ruas Que ela vai Ter que se defender Para exatamente Fazer pressão Para que haja Um estabelecimento Da democracia O que parece Que só Pode ser Através Da direta E naturalmente Isso levanta Muito problema Porque o próprio Ex-presidente Lula Vem pedir publicamente As direta Já Quando tem Uma série De denúncias Ainda não resolvidas À sua volta E portanto É muito Por fato Possível Que Não deixem Efetivamente De levar a cabo Esse seu desidrato De toda moda É essa a pressão Que se tem que fazer Penso eu Como cidadão Internacionalmente Compromitido Com o Brasil Há muito tempo Essa pressão Pelas diretas Já Essa pressão Que tem que ser feita Na rua E quiçá Não é O momento De nós É um momento De luta Não é um momento De cantar triunfos Mesmo com as diretas Já Direta já É um processo Muito importante Mas é preciso Ter muito cuidado O Brasil Pode cair Num governo De juízes Se efetivamente O processo Desta Que neste momento É de alguma maneira Estranho Porque a justificação Que parece surgir É que O tema Foi muito importante Para decapitar O PT Que era fundamentalmente Em meu entender O grande objetivo Que o Brasil Norte-Americano Era E também As elites brasileiras Era realmente Eliminar O PT Da cena política Mas Este governo É demasiadamente Fraco Para levar a cabo As brutais Reformas Políticas Que eles querem Instaurar E realmente Que é na reforma Da Providência Que é na CLT Nos direitos laborais São reformas Brutais Que estão a ser Propostas E naturalmente Tornou-se claro Que este governo Não tinha poder Para as levar a cabo A minha interpretação É que é por isso Que a Globo Agora Solta Larga O Temer E deixou cair Precisamente À procura De uma solução Em outras Circunstâncias Nós já vimos Este filme No passado Noutras circunstâncias Poderia ser Extremamente perigoso No sentido De criar Uma comissão pública Tão grande Que levasse A uma outra Atitude militar E é muito importante A gente saber Que nós Estamos hoje Num tempo Que é diferente Não me parece hoje Que o neoliberalismo Internacional E o imperialismo Internacional Queira Ou esteja Disponível Também não sei Por direta E por direta já Mas vamos ver Quem são as lideranças Políticas Que sobrevivem A este tsunami Para poderem Levar a cabo Realmente as direta já E um governo De constabilidade Tem hoje Essa possibilidade De governo De juízes Nós passamos Na Itália Que há uns 20 ou 30 anos Uma situação Relativamente Semelhante Em que se destruturou Precisamente Devido a uma operação Judicial Que tenham Características diferentes Mas teve o mesmo efeito Chamado mãos limpas Que decapitou Praticamente Toda a classe política Italiana E que Bem mais tarde Destruturada Essa classe política Um governo Que foi momentaneamente De juízes E finalmente Foi Berlusconi Que foi De todos os Júlios políticos Aquele que Ninguém imaginaria Que podia vir A emergir Desta crise política Portanto Não me parece Que seja Um momento De grande otimismo Acerca do resultado O otimismo E sim Força Acerca do processo E esse processo É realmente aquele Que hoje Nas ruas brasileiras É esse Que eu apoiaria É esse o processo Das diretas já Que o povo Volta a decidir Porque o povo Tinha decidido Tinha elegido A sua presidente Foi um golpe institucional Que impediu Que o povo Pudesse ser recorrado Pacificamente Dessa forma Com todos os erros Que podemos imaginar Uma coisa é um erro político Outra coisa é uma eleição E uma legitimidade democrática Portanto É preciso repor Obviamente Essa legitimidade E ela Me parece Que neste momento É através De um processo Político Democrático Rápido Tem que haver Naturalmente Alguma alteração Constitucional Não é assim Então fora Do comum Que ela ocorre Noutros países Ela tem acontecido Mas obviamente Ela só se faz Pela questão popular E portanto Eu daqui Mando A minha saudação A todos os democratas brasileiros Que estão E a todas as democratas brasileiras Que estão nas ruas Em defesa da democracia E quero que todos vós Me acompanhem Exatamente Nesse pedido De direta já A luta política do mundo Muito obrigado Muito bem Então Vamos então Posto isto A nossa aula E este é um tema É um tema importante Que é um tema Que tem uma atinência Com aquilo Que eu agora Acabei de falar Surpreendente Porque Vão ver Como o tema Que temos hoje Para discutir O tema De tradução Intercultural É um tema Que tem a ver Com a organização Do campo popular Tem a ver Com as articulações Entre movimentos sociais Entre organizações sociais Tem a ver Com o interconhecimento Nas práticas De luta contra a opressão E o modo Como esse interconhecimento Se pode transformar Em articulação De lutas Que fortaleçam Essa luta Contra a opressão E portanto De alguma maneira É um tema Que talvez Vos parecesse o tema Mais distante Dos vossos interesses De alguns de vós Pelo menos No contexto Político atual Mas que Surpreendentemente Tem muito a ver Com isso Este é um tema Que tem sido tratado Tem a gramática Do tempo Foi uma primeira Formulação Disso Depois isso foi Transferido Para a gramática Do tempo Está Nas epistemologias Do sul Na versão inglesa De epistemórios De salto É uma outra Interpretação Desse trabalho Que é o capítulo 8 Que não está disponível Em português Estará disponível Proximamente Em espanhol Editado Por edições Morata De Madrid É natural Que seja integrado No livro Que vamos Produzir depois Em Portugal E está Agora numa outra Versão Que é exatamente Aquela Que eu vou falar Aqui hoje No livro Que vai ser publicado Por o Diogo Universitário Que se chama The End of a Cognitive Empire De epistemórios Out of the South Coming of Age E portanto Eu aí tenho Uma longa Várias longas secções Capítulos Um deles exatamente Sobre Gandhi Como tradutor Intercultural Que é também Um dos temas Que eu vou Discutir Hoje Aqui convosco Os temas Que eu gostaria De trabalhar Convosco Hoje São Em primeiro lugar A centralidade Da tradução intercultural E interpolítica É sempre assim Que eu defendo Os problemas Que se levantam Fundamentalmente Quais são Os seus objetivos O que é que faz Uma tradução Ser intercultural Por oposição A intracultural Se essa diferença É fácil Ou não De fazer A relação Entre a tradução Cultural A tradução De práticas E a tradução Linguística E a questão Do Sul A tradução Intercultural No Sul Das epistemologias Do Sul São temas Alguns Têm sido abordados Anteriormente Outros São novos E portanto Peço a vossa atenção Exatamente Para tudo isso Não é óbvia A relação Entre a tradução Intercultural E as epistemologias Ocidental Muitas vezes Expressão Da dominação Cultural E política Do eurocentrismo Sobre outras culturas Sobre as línguas Não-lindiais Sobre os saberes E as práticas Dos povos Oprimidos Por uma opção A capitalista Colonial E patriarcal Reconfigurada Pelo ocidente Portanto Ela foi Durante muito tempo Uma arma de arremesso Só para vos darmos Um exemplo Talvez um exemplo Mais caricato Caricato não Porque há muita coisa Caricata nos tempos Em que a gente hoje vive Que praticamente É muito difícil Estarmos a pensar Que houve algum progresso Nesse domínio É um incidente De tradução Que precede a Guerra do Ópio Começava a Guerra do Ópio Já vos falei aqui Num outro contexto Foi realmente Um instrumento Imperialista Realmente ridículo Do Império Britânico Em relação à China Fundamentalmente Porque a China Tinha um super hábito Comercial Isto é Exportava mais Que importava Do ocidente Devido fundamentalmente À seda À própria produção Da seda Ao chá E às porcelanas E ao mesmo tempo A China Tinha como tem hoje Ainda uma O seu comércio Relativamente protegido Os imperialistas Britânicos Nesta altura Obviamente Que não queriam Esse déficit comercial Com a China E fizeram tudo Para que a China Abrisse E se abrisse Ao comércio internacional Ela não o fez De uma maneira pacífica Foi forçada a isso Através Da vergonhosa Guerra do Ópio Que foi no fundo Tentar viciar Os chineses No ópio Porque foi exatamente Por isso que se chama Guerra do Ópio Era uma O ópio Era nesse momento Uma substância Que estava Na mão Exatamente O domínio que tinha Sobre o subcontinente Asiático Do Bangladesh A Índia Ao Poquistão E ao Afeganistão Dos ingleses E que vão tentar Liberalizar esse comércio Para que os chineses Consumam o ópio Daí o nome De guerra do ópio O que é curioso É que as relações Entre o Ocidente E a China Eram relações estranhas Porque não eram Relações de domínio Colonial Até Eram relações De relação desigual Entre Impérios De facto Entre impérios Relativamente autónomos E a tradução Aparece aqui A própria Lógica das línguas Que tem uma lógica Cultural Aparece como A oposição simbólica Quase uma metáfora Da oposição Dos dois impérios Na medida em que os chineses Se recusam A receber documentos Em inglês Os chineses O império chinês Que só imita Comunicados Sobre relações Com os ingleses Em chinês Para que Obviamente Os ingleses Se traduzam E não recebe As respostas Inglesas Em inglês Exige que as respostas Sejam em chinês E sejam traduzidas Faz-se criar Um conjunto De hipropósitos E obviamente Que os ingleses Não estão nada Satisfeitos Com esta situação E é curioso Que uma das primeiras Decisões Depois da vitória Da guerra do Opio E portanto No fundo O colapso Da China Nesta guerra É de que realmente Sejam os documentos Nas relações Entre a Inglaterra E a China Circulam em inglês E naturalmente São os ingleses Que fazem a tradução E aquele incidente É como uma palavra Simples É um caráter Que eu obviamente Não posso dizer em chinês Que é um caráter Que tem duas letras Um Y e o I Que é um caráter chinês Que desde o século XVIII Aliás Desde o século XVII Ela foi conhecida Dos jesuítas Era uma palavra Que em chinês Significa Fundamentalmente Estranho Ou estrangeiro Algo estranho Ou estrangeiro Mas acontece que Em vez de dizer A guerra do Opio Os ingleses Vão começar A inventar No fundo É isso que ocorre Que realmente Aquele termo Não quer dizer Estranho ou estrangeiro Aquele termo Que quer dizer bárbaro E portanto Começam a dizer Que os chineses Estão a chamar Os ingleses bárbaros E que isso é um insulto E que esse insulto Tem que ter uma resposta E essa resposta Vai ser a guerra É curioso Que isto vai Não é uma coisa Tão invadiada Assim Mas é evidente Que é uma tradução De uma palavra Que vai ser preferida Pelo imperialismo britânico Naquela altura Para justificar Uma agressão Imaginem O que está a passar Hoje no Médio Oriente E vocês veem Que temos também Muitas vezes Coisas deste tipo Provocações Que são inventadas Para justificar Agressões Exatamente Já se sabe Hoje Praticamente De certo Ponto certo Que não foi Baixar A Assad A que lançou As armas químicas Na Síria No entanto As bombas E os mísseis Foram descarregados Rapidamente Sob a Síria Como se tivessem Assim Efetivamente O governo sírio Que tivesse lançado Esse ataque químico O que Parecia realmente Muito pouco lógico Para um país Que estava a ganhar a guerra De ter a ir A recorrer a este tipo Mas Se lermos os comentários Internacionais Para ocidentais E a todo lado Ninguém tinha dúvidas Que houve realmente De onde é que vieram Essas armas químicas No século XIX Como hoje São estes os instrumentos Provocar uma agressão Nesse caso Foi A própria tradução Foi portanto O elemento De agressão Eu digo isto Porque Nós temos aqui No SES Uma 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 escola Não articulamos muito bem Porque é o costume do SES É não articularmos muito bem As nossas diferentes Visões Mas temos uma escola Muito razoável De interesses Em introdução Está aqui o meu colega António Sousa Oliveira Que escreveu um texto Notável sobre isso E que temos lido Porque é leitura obrigatória Nos nossos cursos De doutoramento E também O mais jovem O Fabrício Schurmann Que foi o nosso estudante Aliás trabalha um investigador Que trabalha connosco E também Trabalhou-se sobre o conceito De tradução E é curioso Que o Fabrício Não me critica Mas comenta Que eu tenho Da tradução Uma ideia positiva Porque só falo Exatamente Da tradução intercultural Como uma forma De promover O interconhecimento Entre os grupos sociais Que lutam contra a opressão Tem toda a razão Mas não tem razão Obviamente Porque eu não estou A tratar da tradução Em geral Não estou a tratar Da tradução Como é o título Aliás Do texto Do Sousa Ribeiro Como uma metáfora Da contemporaneidade No seu total Obviamente Que ela Sendo uma metáfora Da contemporaneidade Eu diria Da modernidade ocidental Obviamente Que ela foi usada Como eu acabei de dizer Agora Como arma Da revista E da agressão Obviamente Eu uso A tradução intercultural Num sentido Muito restringido É a tradução Intercultural E interpolítica Entre grupos sociais Oprimidos Pela opressão Capitalista Colonialista E patriarcal É um procedimento Para aumentar O interconhecimento E as possibilidades De agregação Intelectual Cultural E política Entre os grupos Que lutam Por a opressão Ou seja É um procedimento Para eliminar Aquilo que se designa Por a fragmentação Da diferenciação Subalterna Isto é O grande problema Do nosso tempo É a unidade Com que as forças Dominantes No mundo hoje Atuam A articulação Com que atuam Nós sabemos Que há uma mão Ainda há pouco tempo A gente comentava Ainda há pouco falava De algumas das medidas Que foram implementadas No Brasil Ou que se tentou implementar Logo depois do golpe Como elas estavam preparadas Como são semelhantes A medidas Que foram adotadas Nos Estados Unidos Meses antes Nalgum dos Estados Ou seja Há uma organização Internacional Que vai planeando Como se faz o ataque E como as coisas Se articulam No entanto Quem sofre as consequências Está mais dividido Do que o grupo Os grupos sociais Hoje estão mais Divididos Separados Fragmentados Que estávamos Por exemplo Há 18 anos Quando lançámos O Fórum Social Mundial E portanto Eu penso Que esta minha Assistência Na tradução intercultural Tem neste momento Um caráter Tópico E é isso mesmo Que eu vou hoje Tentar mostrar É realmente Criar instrumentos Que estejam disponíveis Para quando voltar A ser possível Uma melhor articulação Entre os movimentos Porque eu penso Que neste momento Vamos atravessar Um tempo muito difícil Para este tipo De articulação Que eu proponho Porque efetivamente Há uma tentativa De impedir Não só A agregação De impedir A mobilidade Dos movimentos Sobretudo Mobilidade Transfronteiriça Internacional Como por outro lado De aumentar Potenciar A fragmentação E invisibilizar Realmente As diferenças Mas também As possibilidades De complementaridades Entre organizações Movimentos sociais Nas diferentes Partes do mundo Portanto Há este contexto Em que a gente Vai falar destas coisas E como sabem Nas minhas aulas Sempre ir um pouco Contra a ideia Das novidades Modernistas E contra a ideia De que as epistemologias Do sul São uma novidade Que não tem nada a ver Com o passado Tenho nos dado Nas minhas aulas Sempre essa precaução Que há muito trabalho Que está por detrás Deste E que nós somos Apenas um pequeno grão Uma pequena onda Dentro de um ar Que até vem De ser construído E que neste momento É um ar Relativamente complicado Mas o nosso contributo Tem a identidade Dentro dessa grande família De transformação Que tem vindo a ocorrer Nas últimas aulas Por exemplo Viram como Ao falar das metodologias Eu vos falei Desses dois grandes gigantes Paulo Freire E Orlando Valsborda Voltarei a eles Na próxima aula Que é sobre Como sabem Educação popular E a descomunização da universidade E voltarei a outros nomes Porque obviamente Não vamos situar-nos Apenas na América Latina Vamos também entrar Com o contexto africano E com o contexto asiático Neste mundo Mas o que é importante Vermos é que Também aqui Não é que seja Esta tradução Obviamente A maneira como a gente A propõe Que é uma tradução De práticas sociais E já vamos ver Alguns exemplos É obviamente Algo que foi tentado Antes E foi tentado Também Não só na prática Como Também teoricamente Aliás Há hoje uma corrente Que se calhar Para vós É muito Relativamente nova Mas eu gostava De vos chamar a atenção Que é algo Que tem a ver Com a tradução Intercultural Mas que é diferente Mas é muito E bom Que a gente veja Exatamente É o que Hoje se designa Uma corrente Da filosofia Que se é uma Hermenéutica Analógica Que é uma corrente Que também é antiga Tem a idade E há pelo menos Dos preços práticos Mas temos a atenção De um grande filósofo E mais uma vez Um filósofo Que vem do sul Embora geograficamente Do norte O Maurício Vechou Mexicano Sobre a Hermenéutica Analógica Fundamentalmente A Hermenéutica Analógica Tem a seguinte Ideia A Hermenéutica Deia a ver Com a interpretação Analógica Porquê? Porque procura Um meio termo Entre O que é unívoco E o que é equívoco Ou seja Há coisas Que são unívocas Mas são muito poucas As coisas que são unívocas Obviamente Quem trabalha Na lógica matemática Sabe que há muitas coisas Que são absolutamente unívocas Como também Na própria vida Há muita coisa Absolutamente unívica Por exemplo A ideia de que Todo o ser humano É mortal Pronto Acho que isto é unívoco Não é equívoco Todos somos mortais Agora Muitas das coisas Que nós dizemos São equívocas Por exemplo Muitas delas Ou em abstrato Ou dependendo do contexto Disseram Está a bom tempo Isto pode ser totalmente equívoco O bom tempo Pode ser uma coisa de sol Como o bom tempo Pode ser uma chuva torrencial Nós não podemos decidir O que é o bom tempo Sem analisar o próprio contexto Ora bem Há coisas que são Extraordinariamente Até equivocas Isto é Se eu por exemplo Disser Isto é um animal Eu posso estar a olhar Para um animal A sério Eu posso estar a olhar Para uma imagem Isto é equívoco Quer dizer Se eu disser Isto é um animal E as pessoas não souberem O que eu estou a falar Sabem que eu estou a falar Do animal Ou estão a falar De uma fotografia Portanto Na prática Nós vivemos Com muita equilocidade E a equilocidade Foi muito celebrada Por certo tipo De pós-modernismo Que era da ideia É bem Que todas as interpretações Serem igualmente válidas Todos os meus sabéis Que esteem ali Nos meus trabalhos Que nós fomos sempre Contra essa equilocidade Na medida em que O relativismo É totalmente contrário A qualquer teoria crítica Não pode nunca valer tudo Porque obviamente O objetivo É contribuir Para uma teoria Que capacite As lutas sociais Contra a opressão Portanto Não pode haver Relativismo Nesse sentido De que qualquer interpretação É igual A qualquer outra Interpretação Mas a verdade É que É muito importante Que este problema Do univocismo Ou do equilocismo Tem exatamente Um termo intermédio Que é o análogo Algo que nem é igual Nem é completamente equilíbrio Mas é análogo A palavra análogo No meio do grego E significa proporção Os latinos Traduziram análogo Por proporção É algo que é proporcional E essa proporção É aquilo que nos permite Muitas vezes Ver por exemplo Se uma luta De camponeses É proporcional Ou análoga A uma luta de mulheres Ou se uma luta de mulheres É igual A uma luta de direitos humanos Análoga Não são iguais São lutas diferentes São gente diferentes Mas pode haver aqui Analogia Pode haver proporção Proporcio No latino Pode haver alguma proporção São coisas que não Sendo iguais No entanto São complementares São Tomás da Quino Dizia Que as escrituras Eram análogas Quando não havia Conflito entre eles Nos textos Sagradas escrituras E portanto Era essa a ideia De que não há contradição Mas é sempre uma ideia De que algo É semelhante A algo Devido a uma relação Proporcional Dou-vos um exemplo Tem muito a ver Com a metáfora Que Plató considerava Que eram Analogias impróprias Não vou entrar Nos vários tipos De analogia Porque é uma das grandes Extradições Da tradição Escolástica E da retórica Mas só podemos dizer Por exemplo A ideia Da analogia Entre o ponto E a nascente De um rio O ponto E a nascente Foram Nas discussões Escolásticas Consideradas como análogas Porquê? Porque o ponto Está na origem De uma linha Não há nenhuma linha Que não obtenha Começar por um ponto E a nascente Está na origem Da corrente de água No rio E portanto Há uma analogia Entre um ponto Ponto final De ponto E a nascente Porquê? Porque são Complementares Estão a ver Que a analogia Um ponto Não é a mesma coisa Que uma nascente De água Obviamente Mas tem Isto é No fundo É esta a equação Da analogia O ponto Está para a linha Com uma nascente Está para o rio Basicamente é isto E portanto Constrói-se Uma ideia Analógica A partir Daqui E portanto É muito importante Ter-nos em mente Que estes Procedimentos Da internet Analógica Podem ser Importantes Se eu não vou Entrar muito Em detalhe Acerca Deles Vou-vos dizer É o seguinte É que ela tem Um limite Para a tradução Intercultural Porque a proporção Exige Um elemento Transcultural Que permita Ver a proporção Porque a proporção Tem que ser Entre duas coisas Que nós Olhando para ela Num ponto Ou uma nascente Nós vemos Nelas Coisas semelhantes Mas se numa Dada cultura Eu em vez De ver Um rio Vejo por exemplo Um Deus A proporção A proporção Exige Isonomia Cultural Exige Alguma Integração Dentro da Mesma cultura E não é por acaso Que a todos Destes Parasocráticos Estão Dizendo a discussão É sempre Dentro De uma certa Cultura Porque é aí Que as analogias São possíveis Porque se eu Passar De uma cultura Para a outra Eu posso fazer Analogias Que não têm Nada a ver E que eu tenho Explicitar Porquê Por exemplo Uma analogia Entre uma árvore E Deus Por exemplo Dentro da cultura Ocidental Será muito difícil Que esta analogia Seja considerada Uma analogia própria Mas noutra cultura Provavelmente Será Portanto A hermenêutica Analógica Ocorre dentro Da cultura E não Nem intercultura E portanto Não serve Completamente Tem que ser Não quer dizer Que não seja útil Obviamente Mas não pode Efetivamente Ser A única Instrumento Que a gente usa Mesmo que a gente Não caia No perspectivismo De Viveiros de Castro Que é um grande Antropólogo brasileiro E que tem Vindo a trabalhar Muitos Com os povos indígenas E que tem Toda essa Ideia E que tem Influência Inclusive Juntal Um dos nossos Investigadores Do chamado Perspetivismo Isto é Uma visão Cosmológica Completamente A partir dos povos indígenas A perspectiva De Jaguar Por exemplo Que Naturalmente É totalmente Quase Incomensurável Com as formas De interpretação Da cultura ocidental Bem Aqui Não vou entrar Numa discussão Com Viveiros de Castro Aliás Um autor Que ele muito Estimo Mas obviamente Que o grande Problema Que pode surgir Aqui É a da Incomensurabilidade Isto é Se as coisas São tão diferentes Tão diferentes Que eu não posso Entender Que realmente Haja uma possível Uma possível Articulação Entre Se para mim A voz Do Jaguar For tão grande Ou tão importante Uma voz Dos povos indígenas Uma voz Tão válida Tem dificuldades Em poder Com base Disso Construir Uma política Contra-hegemónica E não esqueçamos Que todo o procedimento Que eu falo De tradução Intercultural Edizar uma política Criar uma política Contra-hegemónica Não é outra coisa Portanto Não entro Naturalmente Nos detalhes Linguísticos Sabendo obviamente Que é outra coisa Que o Fabrício Me chama a atenção É evidente Que Tenho presente A tradução A tradição Da tradução Linguística Não lhe dou Muita atenção Precisamente Porque não é Obviamente Esse o meu objetivo O objetivo É realmente Tentar ver Como é que nós podemos Fazer este transporte Porque tradução É transláceo É traduzir É levar De um lado Para o outro De uma cultura Para a outra Coisas que são complementares Que se podem articular E no meu ponto de vista Culturas Conceitos Práticas E lá está Exatamente Coisas Inclusivamente Que possam ser Objeto de uma tradução Para vermos Digamos As suas diferenças Até a sua contradição Mas criar Inteligibilidade O que é a tradução Intercultural É basicamente Criar Inteligibilidade Sem Dissolver As identidades Isto é Sem dissolver A identidade De cada cultura E aqui há um problema Porque se nós A votarmos Certas teorias Para as quais Ao fim de tantos séculos De contacto cultural As culturas hoje Não têm praticamente Identidade É evidente Que a certa altura Torna difícil Definir o que é O intercultural Porque eu não consigo Identificar qual é A identidade De cada cultura Eu acho que é difícil Mas não é possível Eu não caia No exagero de Bactina No sentido que as fronteiras Estão por dentro De todas as culturas E praticamente Já não é possível Identificar Algo que as distinga Porque isso Eu vou entender É uma certa Carnivalização Carnivalização Da política Da cultura E da política Eu acho que é muito importante Que apesar de tudo Há culturas dominantes Há culturas dominadas Há epistemicídios Há opressões culturais E para isso Ter lugar É muito importante Tomarem atenção A algum conceito De identidade Por mais purosa Que ela seja Para nós Fundamentalmente E isso é que é Muito importante Do ponto de vista Da tradução intercultural Aqui o Amibaba Tem razão Quando fala Da localização Da cultura Não interessa A essência Interessa A localização Da cultura Dominante Dominada Expressora Oprimida Mas também interessa Fundamentalmente Isto É que do ponto de vista Da tradução intercultural Não há essências Efetivamente Inmutáveis O que há Estratégias Isto é Um movimento Uma organização Uma cultura Pode ter Num certo momento A estratégia De ser totalmente Diferente de outro De não querer Articulações Com outros movimentos Não ter conhecimento A cultura chinesa Durante muito tempo Foi assim Não ter nenhum Contacto com outro E portanto Pode haver Estratégias De diferenciação E estratégias De aproximação Nós temos que ver De que lado Estamos Em que contexto É que estamos Porque uma cultura Pode entrar Numa estratégia De diferenciação Por defesa E não por ataque Muitas das culturas Que entraram Em contato Com a cultura ocidental Defenderam-se Muitas vezes Exatamente Para não serem Completamente destruídas Quando a gente Hoje vê Toda a discussão Que temos tido aqui E que vai continuar Connosco E que estão muitos estudantes A fazer até Desluturamento Sobre isso Sobre a Pachamama Sobre o Suma Causa Sobre os conceitos Cidismos Dos povos andinos Nos últimos tempos De onde é que vai Uma defesa Efetivamente De uma identidade Que por vezes Nós vamos ter uma tese De doutoramento Que defende exatamente Essa Uma posição Extremamente defensiva Digamos assim Da identidade Da identidade cultural Do Suma Causa No sentido que Nem sequer Pode ser traduzido Numa língua colonial É a tese Do nosso estudante O Yazag Que vamos defender Muito proximamente E portanto Compreendemos exatamente Que pode haver Estratégias De fechamento Para defesa Ou estratégias De total abertura Para destruição Do outro E por vezes Obviamente Feitas De uma maneira Que até nos pode Causar admiração Nós chamamos sempre A atenção As páginas Os livros Aliás Em 10 O jesuíto José Anchieta Dedicou Exatamente À língua Tupi-Guarani Quando chegou Ao Brasil Para definir O conceito De Deus E é muito interessante Ler estes livros E aconselho-vos Que os poderão Os leiais Porque realmente É muito importante Lê-los Precisamente porque Anchieta Não consegue Em poucas páginas Eliminar a ideia De um Deus pessoal O Deus Que é feito homem E portanto Porque o Deus Está difuso Para a cultura Guarani Tupi-Guarani Com a qual ele vai Obviamente Entrar em contato E portanto Tem que passar Páginas e páginas A descrever Exatamente Essa divindade Portanto E eu acho Mas para que É que o Evangelista O fez? Bem Obviamente Pós evangelizar Pós evangelizar Para lhes mostrar Que afinal O verdadeiro Deus Era o dele Quer dizer Não passa pela cabeça Ou Anchieta De que o Deus De Stupi-Guarani Era tão verdadeiro Quanto o do Anchieta O Deus verdadeiro Era o dele E portanto E não o outro Portanto Pode haver aqui Uma entrega Ao outro Uma abertura Ao outro Mas pode minar Para o absorver Para o Devorar De alguma maneira E a devoração Devorar Na tradução Intercultural Também pode ser Um arte de agressão E pode ser Um arte de defesa E aqui é muito interessante Porque vamos ver Um autor Que é um devorador É um devorador De outras culturas Mas que o faz A partir De uma perspectiva De capacitar Densificar Intensificar A luta O modernista Modernista brasileiro Do Oswaldo De familiarização Desfamiliarização Para a qual Eu vos vou chamar A atenção Portanto Eu penso Que é muito importante Termos em mente Que a centralidade Da tradução intercultural Tem muito a ver Com a imaginação Epistemológica Eu acho Eu acho que a tradução Intercultural É o lado positivo O conceito O conceito de natureza O que a gente está A tentar mostrar É que este conceito De Pachamama Ou seja De terra-mãe De terra que moram vivo Não é um conceito Totalmente estranho À própria cultura ocidental Porque nós encontramos Este conceito Por exemplo Em Spinoza Encontramos isso Também na ecologia profunda De Leopoldo Encontramos portanto Tradições Centríficas Da modernidade ocidental Onde o mesmo conceito Existe E eu ao fazer Esta tradução Intercultural Potencio O valor De Pachamama Potencio Na medida Em que Deixa de ser Uma coisa tão exótica Que não me interessa Que o grande problema Da modernidade ocidental É exatamente É não precisar Do exótico Exotizar Tudo aquilo Que é ameaçador E portanto Tudo aquilo Que pode Significar algo Que venha Desestabilizar Os conceitos ocidentais Portanto A tradução Intercultural É um instrumento Para De alguma maneira Desarmar Essa exotização Para tentar Mostrar Que afinal Não é tão exótico Isto E vamos com os exemplos Que vamos dar Vão exatamente ver isso Portanto Potenciar As imagências O que é que De novo Está a surgir E por isso É preciso Uma imaginação Epistemológica E essa imaginação Epistemológica Tem várias características Algumas das quais Eu vos vou falar Os que estão aqui Da sociologia Se algum está Certamente Ouviu falar De um livro Muito importante De um sociólogo Norte-americano O Sr. Red Mills Escreveu um livro Chamado Exatamente A imaginação Sociológica Não é essa A imaginação Que a gente fala Aqui A gente fala De imaginação Epistemológica Isto é A reprodução Intercultural Não é um instrumento Que nós vamos Utilizar Para potenciar A imaginação Epistemológica Como é que ela Se defende Vamos ver Digamos assim Nesta ideia De estratégia De criar Proporção E articulação Sempre Vejam bem Quando estou a falar De tradução E conhecimento Estou a falar De práticas Imaginem Movimentos sociais Imaginem Organizações Imaginem grupos De povos E de populações Que estão em necessidade Imaginem refugiados Nos campos De internamento Da Europa A precisar De que sejam ouvidos E que sejam entendidos Pela cultura ocidental Esteve a imaginar Aqueles que nem sabem Por vezes nenhuma língua europeia Neste momento E que têm que encontrar Uma maneira De se entrar Para mim A tradução intercultural É um instrumento Que nós estamos A tentar desenvolver Para poder Que a política Em relação a essa Ou seja A discrimínio A do epistemicídio Que tem sido Obviamente A constante Da modernidade ocidental É um trabalho Contracorrente E que tem as seguintes Características A primeira É esta É nós Aprendermos A contrastar Conhecimento científico Com o conhecimento artesanal Como sabe Hoje o conhecimento artesanal É o conceito Que eu uso Para os conhecimentos Populares em geral Portanto Resolvi Que para mim E sobretudo Neste último livro Que ainda não está disponível Todos os conhecimentos populares Estão Metidos dentro deste conceito Voltei ao conceito De artesania Que já estava Que é muito importante Como artesania Das práticas Que é uma das dimensões Das infrastructures No sul E que portanto Esse conceito De artesania Com o próprio Trabalho intercultural É um conceito De artesania E portanto O conhecimento Entre a ciência E artesania Entre o conhecimento artesanal E o conhecimento científico Que aqui É um ponto de contacto Com alguns temas Que vamos discutir Na próxima aula Quando voltamos Ao Orlando Falsborda E ao Paulo Freire A segunda ideia Da imaginação epistemológica É as perspectivas surpreendentes Vocês têm que se preparar Quer com intelectuais Comprometidos Com os movimentos sociais E as organizações Nas vossas lutas sociais É muito importante Estarmos preparados Para a surpresa E para perspectivas surpreendentes Porque as perspectivas surpreendentes São aquelas que nos podem Levar a uma recusa Isto é algo que a gente teme Porque é uma surpresa A imaginação epistemológica Permite-nos estar abertos Mais à surpresa É muito importante A Nietzsche tinha uma expressão Muito interessante Que era A perspectiva pela incongruência Aquilo que não é congruente Pode ser uma boa perspectiva Para revolucionar um determinado campo Verlan Foi um grande sociólogo americano Tem um bom exemplo Quer um exemplo Do que é Esta perspectiva pela incongruência É um conceito Que ficou muito famoso Na sociologia norte-americana A chamada Incapacidade treinada Já viram a incongruência Do conceito? Uma coisa é incapacidade E praticamente oposto À incapacidade de treinar alguém Treinar alguém para ser incapaz Estão a ver? Trained incapacity O que era A incapacidade treinada É o especialista Que é treinado Para não entender o outro Para não respeitar O conhecimento de um científico Para não ser capaz De ver a perspectiva do outro E Verlan vai encontrar Nesta forma Uma Aliás quase um oximoro Uma perspectiva realmente incongruente Mas para designar exatamente Como podemos ser treinados Para não ver Lembram-se da epistemologia da Serre Da gramática do tempo Portanto É aqui Que Eu me pergunto Se muitas vezes A cultura dominante Fundamentalmente É uma incapacidade de treinar Se as nossas universidades Não os treinam Para sermos incapazes Incapazes de compreender o outro A diferença A surpresa O que não nos pertence O que vem de fora Isto é A incapacidade De nos desfamiliarizarmos Com o que nos é familiar Portanto A tradução intercultural É obviamente Um elemento muito forte Nisso E portanto Pode permitir relacionar Coisas que não estão relacionadas Prepara-nos Para uma coisa Que depois pode nos parecer Muito abstrata Mas é fundamental Tenho a certeza Que os meus estudantes Os estudantes Dos nossos programas De doutoramentos Que eles têm vindo Trabalhar connosco Não ficam tão surpreendidos Quanto muitos outros Quando a gente fala Da recente decisão Que agora já não é apenas Na Nova Zelândia Mas também na Guatemala De atribuir direitos humanos A rios O rio sagrado Dos maores Tem direitos Como se fosse Uma pessoa jurídica O rio sagrado Dos povos maias Da Guatemala Tem os direitos Como se fosse Um ser humano Claro que Isto é uma perspetiva Por surpresa Como é que a gente Pode dar direitos humanos A quem não é humano Mas para quem está A trabalhar connosco Na relação intercultural Já não é surpresa Porque nós Já vimos exatamente Que um rio Pode ser também Um objeto sagrado Pode ser um sujeito Sagrado Pode ser um elemento De espiritualidade Extraordinária E portanto pode Por essa razão Ter um outro entendimento Que não É um entendimento Naturalista Cartesiano Portanto Nós já estamos treinados Isto é Eu penso que Os nossos Autormentos De pós-colonialismo Cidadania Global E outros O que nos estão É treinar Para termos essa capacidade De não nos surpreendermos Porque vemos coisas Relações Entre coisas Que não estão aproximadas Um rio E direitos humanos Sois-nos Provenciados Já são capazes De ver Essa relação Mas imaginem Mandar esta aula Na Faculdade Direita Da USP Ou aqui de Guícara Eu teria que aguentar Claro que aguentaria Porque estou Aventuado a isso Mas teria de aguentar Um bocado Mas afinal Onde é que está A pessoa jurídica Onde é que está A personalidade jurídica Do rio É curioso Como eu vos disse No outro dia Exatamente como O primeiro ministro De Nova Zelândia Respondeu Quando lhe perguntaram Fizeram-lhe exatamente Esta pergunta Também há estudantes Direitos No Nova Zelândia E portanto A resposta foi Dele assim Então e afinal Uma empresa Também tem corpo Tem braços Tem assim Cabeça Pronto e membro É uma pessoa Uma empresa Não tem E não é exatamente Uma pessoa Uma pessoa jurídica Com direitos Uma empresa Portanto qual é a surpresa De que um rio Que também não tem braços Por que nada Pode ter Em sentido analógico Mas Não sei onde é que está A analogia Se nós é que somos Analógicos do rio Ou o rio Analógico nosso Mas enfim Isso é outra coisa Uma quarta característica Da imaginação epistemológica É ver sujeitos Onde as epistemologias De Nova Zelândia E a objetos É fundamental Veja Grande parte do conhecimento Que nos é dado É para criar objetos Tentem ver sujeitos Onde o conhecimento dominado Veu a objetos Isto A tradução intercultural Ajuda exatamente Em quinto lugar Novas cartografias Cartografias surpreendentes Porque também as visões surpreendentes Obrigam cartografias Surpreendentes Eu estive esta semana Na Itália Em matéria Exatamente No congresso Da associação italiana De história moderna E onde exatamente Um dos problemas Que estávamos a discutir É exatamente A cartografia do sul E estávamos no sul Da Itália Bem no sul No Adriático E portanto As diferentes cartografias Que foram feitas Daquela região Como ela revela Exatamente O contexto geopolítico Dos mapas Ver E é uma característica Que eu Para quando eu Preciso mais atenção E é algo Que a mim Me preocupa muito Mas também E que nem sempre É fácil de ver É ver As questões Civilizacionais Onde o pensamento Dominado Sobre questões técnicas Muito do nosso trabalho Seja na educação Na sociologia Nas ciências sociais Muitos deles Aparecem Não apenas Na política Aparecem Como uma dimensão Técnica Quando Subjacente a ela Subterráneamente Circulam questões Civilizacionais Culturais Que são suprimidas E portanto São subterráis No fundo A imaginação Epistemológica É ver As ecologias Onde há Manalculturas Vocês lembram-se Das cinco Ecologias Das epistemologias Do sul A ecologia Do conhecimento A ecologia Das classificações A ecologia Do tempo Linear A ecologia Da escala E a ecologia Da produtividade São essas Cinco ecologias Que se contrapõem Às monoculturas Como é um pensamento Contracorrente A tradução intercultural É fundamental Para podermos Deslegitimar As monoculturas E vermos As ecologias Que lhes surgiram Portanto Eu distingo Para passarmos já Rapidamente Ao Gandhi Eu distingo Vários tipos De tradução intercultural Neste trabalho Vou-vos dar apenas Aqui Alguma ideia Muito rápida Já falei De uma Que não me interessa Agora É que é Traduzir Para dominar E traduzir Para resistir À dominação Já vos falei Não vou Entrar Exatamente Nisso Mas há dois tipos De tradução intercultural Que é importante ver Uma é Aquela que eu chamo A tradução intercultural Difusa A outra é Didática A tradução Intercultural Difusa É aquela Que aparece De uma maneira Informal Em todas As ações Coletivas Em que nós Nos envolvemos Sempre que há Diferentes opiniões Ou diferentes Culturas Ou diferentes Opções A tomar Exatamente Perante Uma determinada Luta política Ou uma luta social Por exemplo Nós temos Uma forte experiência Desta tradução Difusa Nas oficinas Da Universidade Popular Dos Movimentos Sociais Se vir Das sistematizações Que estou na página Muitas delas Vêm com muitas Das nossas Diferenças E a nossa discussão São formas De tradução Intercultural Que vamos fazer À medida Que vamos Compreender Mas o que é Que tu entendes Por isto Eu entendo isto O que é que isto Pode ter a ver Com isto Porquê é que isto É mais importante Do que isto E esta é uma tradução Difusa Porque realmente Não há aqui Tradutores Nem sequer O intelectual orgânico Do Gramsci São todos aqueles Que participam No trabalho Da tradução Mas há um outro Título de tradução Intercultural Que é a didática Que é aquela tradução Onde já há Um elemento De individualidade Um tradutor Que também se envolve Dentro do coletivo Você já tem Na gramática do tempo Para mim Um grande exemplo De um tradutor intercultural Que é o Odeira Oruca No trabalho dele Da filosofia Da sagacidade E agora Neste livro Tem um Um desenvolvimento Muito maior Do trabalho Do Odeira Oruca Mas exatamente Que ele está A traduzir A filosofia Eurocétrica E a filosofia Africana Para ver onde é que Há complementaridade Onde há Realmente Oposições E portanto Há aqui um elemento Também de individualidade Mas um elemento Também obviamente De inserção Dentro do coletivo E aqui Obviamente A pessoa mais forte Para mim É Gandhi E portanto É da Gandhi Que eu vou Falar agora Sendo que depois No trabalho Que não Não vou entrar agora Aqui em detalhes Mas nesse capítulo Aqui diz ver Quando o trabalho O livro estiver disponível Há as traduções Norte-Sul-Sul-Norte E há traduções Que normalmente Começam traduções Leste-Oeste Há aqui uma 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 confusão Por vezes Mas que se pode articular Destes pontos cardeais Pontos cardeais São a grande armadilha Da dominação Muitas vezes Mas que Se tornam claro Que há Traduções Para procurar Formular resistências Onde elementos do Norte E do Sul Se articulam De culturas Originariamente do Norte Ou do Sul Apesar de toda a mestiçagem Apesar de toda a hibridação Mas depois Há aquilo que é mais difícil Porque o Sul Para nós Como sabem É geopolítico E epistémico É o que é dominado É o que é oprimido E ele foi feito Para não se identificar Com um oprimido Mas para se identificar Com um opressor E portanto O nosso trabalho É contra-corrente Porque muitas vezes O oprimido Identifica-se mais facilmente Com o opressor Do que com outro oprimido E portanto É um trabalho Sul-Sul E esse trabalho Agora que se fala Tanto de Liel Sul-Sul Mas por vezes Não se tem a noção Do que é que significa Uma tradução intercultural Sul-Sul Ora bem Os exemplos Que vos tragam É exatamente Do Sul-Sul É o caso de Gandhi E aqui é muito importante Porque o nosso Sul Obviamente É um Sul Como eu disse Geopolítico Epistémico Não é um Sul geográfico Obviamente O nosso Sul A Austrália Nova Zelândia Só Norte A América Central É Sul Mas em nível de países O Sul normalmente Mesmo no plano geopolítico Até tem uma limitação Para nós É porque o Sul Normalmente Tem a ver com países Que foram sujeitos Ao colonialismo europeu Ou sofrem as consequências Ainda hoje Desse colonialismo Para nós Nas epistemologias do Sul O Sul São mais grupos sociais Não são países Não são conjuntos São as populações Os grupos As classes As comunidades Os povos As nacionalidades Que sofrem Que sofrem E o trabalho E o trabalho que Tolstoy Está a fazer na Rússia Na Índia É obviamente o trabalho Pela libertação dos indianos Em relação ao colonialismo Britânico E Tolstoy É a libertação dos cérebros Contra o domínio Quezarista Na Rússia E vendo Realmente o quê? Vendo isso É que é o interesse Do Gandhi Para nós É que tanto ele Como o Tolstoy As descrições do Tolstoy São fabulosas Neste aspecto Como eles veem A linha abissal Que é fundamental Para o nosso pensamento Das epistemologias do Sul Vem uma linha abissal Do outro lado da linha Não há uma humanidade plena Há degradação ontológica O cérebro As descrições do Tolstoy São extremamente eloquentes Acerca da degradação Ontológica do cérebro Camponês Em grande medida Aliás Só Camponês Nessa altura E é exatamente Essa mesma degradação Ontológica A que Os povos colonizados Vêm em Deus É em relação Aos ingleses E portanto É muito importante Que a gente veja Exatamente A forma de articulação Entre diferentes culturas Neste caso Até a cultura ocidental Russa E a cultura do Gandhi Porquê? Porque vê exatamente Aí uma luta Contra a opressão Mas com um twist Vai ser muito difícil Isto é que uma nuance Que vai ser muito difícil Inclusivamente Para os ocidentais Do ver É que para o Gandhi A opressão Oprime Tanto o opressor Como o oprimido Oprime de maneiras Diferentes Mas degrada A ambos E portanto É preciso libertar ambos Enquanto a cultura ocidental A luta contra a opressão É a luta contra o oprimido De alguma maneira De alguma maneira Gandhi Leva-nos a uma luta Com o oprimido Pela sua própria Libertação Isto tem consequências Políticas enorme Por exemplo O Gandhi Foi contra a reforma agrária Na Índia Achava que o problema da terra Se devia resolver De outra forma Que não pela expropriação Dos proprietários da terra Tem consequências políticas Altamente problemáticas Aliás Ele perdeu Nesta luta Quem ganhou foi o Nero Quando se deu A independência da Índia Mas é curioso Porque o Tolstey Devido ao seu misticismo Tem uma certa ligação Com as concepções Que Gandhi Gandhi conheceu o Tolstey De uma maneira Completamente fortuita O Tolstey Escreveu uma carta A um hindu Um jovem Nacionalista hindu Em 1908 E o Gandhi Viu a carta Ficou maravilhado Com aquela carta Que não era dirigida a ele Era dirigida a outro E resolveu Não só traduzir Para Gujarati Para a sua língua materna Traduzir o texto E obviamente Publicá-lo e traduzi-lo Como também Dirigir-se a Tolstey E realmente As últimas correspondências No final da vida do Tolstey São já com o Gandhi E não com o outro Nacionalista Mas é muito importante ver Porquê? Porque isso vai ser Num tempo Em que Entre diferentes grupos Oprimidos Já tem havido Muita articulação E portanto A produção intercultural Também aqui Não é uma coisa Totalmente nova O que nós temos Que ter é consciência Do que é que isso Significa hoje Para quê? Para que uma determinada Perspectiva Não domine completamente A outra Quando eu dizia Numa das últimas aulas Que é preciso democratizar A revolução É exatamente isso É não pensar Que a minha ideia É a única correta E as duas São completamente falsas É isto que aconteceu Historicamente E portanto Esta posição De articulação É mais subtil Obriga a mais conversa A mais diálogo A mais debate Entre aqueles Que lutam Contra a opressão Nós não estamos A falar De produção intercultural Entre opressores E imprimidos Mas entre aqueles Que estão Do lado Ou que se vêem Que estão do lado Dos oprimidos Que é uma questão Obviamente Complicada Mas portanto Nós vemos isto A primeira Grande articulação De movimentos Contra a dominação Que se articularam Internacionalmente Foi a Internacional Operária A Internacional Operária De que Marx Aliás nos dá conta De 1864 A 1876 É a primeira É uma grande articulação Com trabalhadores Com cultura Que tem elementos Centrípotos Que é a explanação Pelo capital Mas centrífugos Porque não só São diferentes Desenvolvimentos Dos países Como também As diferentes culturas Depois dos movimentos Da libertação Vão ser de outra forma A Conferência Ásia África De Bandung Que é em 1955 É outra forma Da articulação E vão ver depois Como é muito curioso Quando nós E é por isso Que é muito importante A tradução intercultural Como instrumento político De articulação E Gandhi Vai ver isso muito bem É que A tradução Como é estratégica Nós tanto podemos Dar força Aos elementos Que nos afastam Como força Aos elementos Que nos aproximam Porque não há Nenhuma Tradução Absolutamente Correta Porque não é unívoca Como já vimos Mas também não é equívoca Isto é Temos de saber Qual é A sua base pragmática Isto é Como é que ela Contribui Para uma determinada Luta social Só vos dou um exemplo Em 1947 Eu penso que até Já referi-se Numa outra aula Quando se dá Uma grande Reunião Pan-asiática Também houve Várias Pan-africanas Em que os povos Que estão a emergir Do colonialismo europeu Têm que saber O que é que os identifica E como é que se pode Articular de futuro Como é que podem Traduzir Interculturalmente As suas diferenças E articular E é curioso Que nesse momento Há forças Centrípetas Que lhes permitem Uma aproximação E forças Centrífugas Que os levam A afastar-se Dos outros Qual é a força Centrípeta? Todos os senhores Exigentes ao Colonialismo europeu Qual é a força Centrífuga? É que cada um Quer manter O Estado colonial Nero é muito Claro esse Isto também tem O Estado colonial Que eram Fronteiras coloniais E portanto Imediatamente Constrói-se um Estado Significa imediatamente Uma divisão Entre quem pertence E quem não pertence Em quem é cidadão E quem não é cidadão E portanto Nós vamos assistir Aliás A lutas A luta violentas Que vêm Exatamente dessa Força Centrífuga E aí é o Nero Por exemplo Que disse Absolutamente Que não devíamos Criar outra Forma estrutural Podia ser uma federação Podia ser outras formas Que não o próprio O próprio Estado Porque tinha havido Muitas outras Eu não vou ter tempo Porque quero Terminar a aula Com as Um trabalho De tradução intercultural Real Dois Muito reais De que Gandhi Participou E de que eu Dedico extensamente Nesse livro Que eu tenho Estado a fazer Uma presença Um deles Obviamente É com Tolstoi Com Thoreau E com Raskin Que já vos falei Qual a importância Para mim Nisto Porque agora Tem muito a ver Com tudo aquilo Que a gente Tem discutido No passado Alguns de vós Penso que até Quarto Todos aqueles Que estiveram A participar No pós-colonialismo E cidadania global Leram o texto Há um ocidente Não-ocidentalista Portanto Um ocidente Não-ocidentalista É um dos meus textos Para tentar mostrar Que no ocidente Há correntes Contra-hismónicas Que lutaram Contra o próprio Imperialismo Eurocétrico E que também É muito importante Trazê-las À reclusão E aí vocês veem Efetivamente Que Gandhi Vai fazer isso Com Tolstoi Tolstoi É obviamente Uma força centrífuga Dentro da cultura ocidental Mas era por ser centrífuga Aquilo que fazia Ligações Com outras culturas Não ocidentais E portanto Tolstoi vai Tentar Encontrar E como fez com o Ruskin Que é também Um grande economista Realmente revolucionário Final do século final Que tenta mostrar Como é que o capitalismo Produz a morte E a destruição Dos trabalhadores E o Thoreau Obviamente Também com o seu Intenso Caráter libertário Portanto É interessante ver Como nós vamos ter Aqui A tentativa De que o Norte-Sul Aqui É um Norte-Anti-Imperial Com o Sul-Anti-Imperial E portanto Este Norte-Anti-Imperial É o nosso Sul Das Epistemologias do Sul E são aqueles Que no Norte Lutam contra A dominação Norte-Sul Seja ela qual for Portanto Esta é uma ligação Muito forte Mas há uma segunda ligação Com a qual eu concluo E que me penso Que é muito importante Porquê? Claro que eu não tenho Tempo de dizer Porquê que o Gandhi Foi um fascinante Tradutor Há uma influência Fundamental do Gandhi Do jainismo Que é fundamentalmente A ideia das diferentes Perspetivas da realidade E que prepara Exatamente o Gandhi Para poder ver Diferentes perspetivas E portanto Desfamiliarizar-se Rapidamente Para se Refamiliarizar Com o seu próprio hinduísmo Depois de ir buscar A Tolstach Depois de ir buscar Outras culturas Onde ele vai fazer Inclusivamente Gandhi Vai à cultura Ao vegetarianismo Do século XIX Na Europa O vegetarianismo No final do século XIX Princípio Do século XX Era uma contracorrente Uma contracultura europeia Já nessa altura E o Gandhi Vai buscar Ao ocidente Essa contracultura Para ver a sua ligação Com o vegetariano Digamos A cultura Bramã Mas o que me interessa Fundamentalmente São Entre diferentes movimentos Como é que se vai fazer isto Porque pode ser uma surpresa Aquilo que a gente Hoje anda a fazer E isto foi feito Nesta altura Em 1930 1920 Desde o final Deu aliás Muito antes Mas sim Vamos localizar-nos Nessa altura Porque é nessa altura Que se estabelece o contato O movimento Dos direitos cívicos Dos negros americanos Dos afrodescendentes Os negros americanos Estão numa luta Por seus direitos cívicos Todos nós conhecemos Trabalhos fundamentais Que nessa altura Começam a ser conhecidos Acerca Dessa luta E das forças Culturais Políticas E intelectuais Que ela pode Obter E aí há um grande gigante Da historiúdo Que é o Dio Bois Que vai ser Uma das figuras Estudulares Durante muitos anos Aliás E que acabam Por morrer em África E não morrer No Ghana Penso eu E não morrer Sequer nos Estados Unidos Nos anos 20 Começa-se a saber Que há um líder indiano Um grande ativista indiano Que Defende O Santiago Defende a ideia Da não cooperação E a ideia Da não violência Como estratégia de luta E o problema É de saber Se o movimento Dos direitos civis Americanos Pode ter alguma Autoridade Em conhecer Este meio de luta Afinal O que é que tem Os Estados Unidos A ver com a Índia Nada E portanto A primeira ideia É de que Não há nada A aprender São Realidades Completamente distintas Esta é a posição Do Dio Bois Talvez o intelectual Mais influente Em 1980 Ele escreve Acho que nem chega A 30 Ainda antes Ele escreve Um artigo Que depois é Produzido no New York Times Em que diz Sabe Esse senhor Esse gado O senhor gado Tem vindo a fazer Uma política Muito interessante De organizar os hindus Mas a realidade Da Índia Cultural É tão diferente Da realidade Dos negros norte-americanos Que esta receita De luta Não serve Seria ridículo Aplicar na América Até o Dio Bois Mas esta é apenas Uma posição Porquê? Porque entretanto Outros líderes Dos movimentos Sobretudo Um grande Um grande líder Praticamente Provavelmente Não o conhecereis Porque é o homem Que está por detrás Do Martin Luther King E a gente só conhece O Martin Luther King A chama-se Bayard Rastin Rastin Vai tentar Mostrar Porque como Entretanto Os líderes Dos movimentos É muito curioso Verem este Para vermos Como é que isso seria hoje Como é que seria hoje Há nisso Pensaram muito orgulhosamente O que é que foi O Fórum Social Mundial Imagina Que os líderes Do movimento Dos negros Nos Estados Unidos Vão à Índia Consultar Apesar do Dio Bois Dizer aquilo Vão querer ver O que é que O Gandhi Está a fazer Porque está Pela não violência Está a pôr Os imperialistas Os colonialistas Humanitários Em xeque Porque realmente Ela apresenta-se De uma maneira Tão eficaz Que é bom Porque se fala Aquilo E imediatamente A ideia Vejam Isto é que é a dinâmica Da tradução intercultural Não se aplica Não se aplica Lá está Contra as perspetivas Surpreendentes Porquê? Porque Gandhi É um hindu Gandhi No fundo É um religioso Ora nós não podemos Transferir A religião hindu Para os Estados Unidos É nada a ver E a imprensa Norte-americana Para desqualificar O Gandhi Vê sempre Né um líder religioso Não um líder político Estão a ver? Porque um líder religioso É mais fácil De naturalizar É uma religião Uma saída Interessante Mas os movimentos Sobretudo O Bayard-Rastem Acham que isto é uma armadilha E portanto Vão começar A visitar Gandhi E a perguntar a Gandhi O que é que ele acha disso A nossa luta Podia beneficiar Nós somos tão diferentes Há diálogos maravilhosos Nas obras do Gandhi Disto E o Gandhi Disto Não Eu acho Quem sabe Que exatamente Pela diferença Vocês podem Levar muito mais longe Aquilo que eu procurei Ou que estou a fazer A procurar aqui na Índia E então Antes Das Grandes lutas Do Martin Luther King Que vai ser Um movimento Não-violência Que todos nós Conhecemos hoje Quem é que lhe vai ensinar O que é a não-violência? São horas e horas Antes de começar A manifestação O Rastem A falar com o Martin Luther King E o Martin Luther Mas que afinal é esse? É assim Isso não é perigoso Vimos para aqui Com os hindus E o Rastem Vai lhe explicar Não Isto tem muito Para nós Provavelmente hoje Nos Estados Unidos É a melhor maneira Porque se vai pela violência Mata-nos Porque eu já tinha Uma experiência da polícia Obviamente Portanto a polícia Mata-nos A não-violência Que provavelmente É a nossa melhor arma Portanto Porquê que a gente Não vai começar E é a partir daí Que o movimento Começa a entrar E depois Vem uma coisa notável Só nos contesta Estão Porque esta história É fascinante Não? Porque os discípulos Entretanto Os discípulos do Gandhi Alguns deles Tiveram que ir para o exílio Porque o Gandhi Sofreu muitas derrotas Obviamente Fazia aquelas Graves de Flórums De preso Etc E um deles Tem o que prova Que é o Shreem Damani Shreem Damani Que é assim que se chama Que vai para os Estados Unidos E escreve um livro A tentar Divulgar a política E a atitude cultural E política Do Gandhi Mas como traduzir Gandhi para os americanos? E tem uma coisa Que é uma tese de doutoramento De ele Curioso Ele vem para os Estados Unidos Para poder sobreviver Vai como estudante Vai fazer uma tese de doutoramento Qual é a tese de doutoramento? De ele Vai tentar mostrar Que A espiritualidade A religiosidade Intu Do Gandhi Podia ser Posta de parte E substituída Pelo pragmatismo Norte-americano De Jarduy Ou seja Por uma corrente filosófica Próxima dos americanos Porque realmente Havia muitas afinidades Entre A prática Da política Do Gandhi Com a filosofia De Jarduy E portanto Não era preciso A política No fundo Era o que ele queria A conclusão A estratégia do Gandhi Não depende Da religião hindu Ela pode ser adaptada A outro contexto cultural Estão a ver a tradução intercultural Estou sempre Estou a ver isto E portanto Ele com isto vai começar Esta tese Aliás é aprovada em Calambia É uma boa universidade E depois vai ser muito divulgada Entre o movimento negro E naturalmente nas lutas Vai ser muito importante Claro que este Rastin É uma figura Que não ficou Praticamente no canon Estou-vos a dar O nome De um grande líder Do movimento negro Muito pouca gente conhece E uma das razões Infelizmente Porque muita gente Não conhece Não o conhece É porque era homossexual E o próprio Martin Luther King Tem medo Que se conheça muito O filho do Rastin Porquê? Porque naquele contexto Se vamos dar muita visibilidade Ao Rastin Isto vai Naturalmente Afetar negativamente O nosso movimento Vejam como aqui A identidade do Rastin E como os movimentos Por vezes De luta contra a opressão São opressivos Isto é O Martin Luther King Que luta contra a opressão Foi Ali a tua compreensão Como um opressor O Rastin aceitou Não tinha outra opção Aliás, devo dizer Não tinha outra opção Dentro da luta encostada E ficou na sombra Hoje não Hoje é respeitado Hoje é conhecido Mas foi porque estamos Numa cultura Onde Obviamente Pelo menos Os Estados Unidos É mais aceita Apesar de não totalmente aceita Esta existência Portanto Não há uma sensibilidade Do Rastin Portanto O que é que O que é que Eu vos quero dizer com isto É que No passado Nós hoje Os movimentos sociais Muitas vezes Trivializaram-se E foram muito fáceis Transformaram-se em coisas Muito fáceis Nós vamos entrar Num momento De muita dificuldade Para os movimentos sociais Em geral E para as organizações sociais E esses movimentos sociais Têm que pensar E têm que conhecer Internacionalmente E têm que conhecer Outras culturas E têm que estudar E têm que ver Onde é que vão buscar armas Porque não vai ser Tão óbvio A arma Intelectual Ou cultural A que nós Podemos Ir Apoiar Para conduzir Uma luta Porque a luta Vai ser muito difícil Nós já vimos uma coisa O foro social Muito bom Mundial Foi bom Para darmos a conhecer A diversidade dos movimentos Mas fracassou totalmente Em articular políticas De movimentos Não quero dizer Que não tenha contribuído Para algumas articulações Dentro dos mesmos movimentos A via Capesina A Marcha Mundial das Mulheres Etc Não vou entrar em detalhes Mas não permitiu Muita articulação Entre os diferentes movimentos Hoje praticamente Estamos a entrar Numa Num momento Muito difícil Politicamente Que é de fragmentação Cada vez maior Perante uma dominação Cada vez mais agressiva E portanto A tarefa Da tradução intercultural É equiparmos Para não ser apenas A direita Que está preparada Para dar os golpes No momento em que dá E a gente se vai preparando Em momentos Que parecem que não são Realmente muito Favoráveis Àquilo que a gente está A falar ou a propor Mas que no fundo Nos preparemos Intelectual e politicamente Para que quando O momento haja De articulação Estejamos mais fortes Mais preparados Mais preparados Para não deixarmos surpreender E não vermos sempre a diferença Que é o grande problema Do sectarismo das esquerdas O grande dogmatismo A ignorância A incapacidade De ver o outro Está sempre a ver O traição No outro Sempre o traidor Não o companheiro Não o amigo Não o cúmplice Portanto eu penso Que é através Destas estratégias Que podemos eventualmente Poder fortalecer As lutas antijomónicas É essa a mensagem Da tradução intercultural Portanto Parecendo que não tem Nada a ver Com o contexto político Que vivemos hoje Em certos países Tem até muito Muito a ver Muito obrigado 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 Obrigado